Agora, Correio Guará. Eu não posso deixar de colocar no ar o recado dela. Uma pessoa muito alto astral aqui de Guaraqueçaba, Cida. Quem conhece a Cida? A Cida mandou mensagem para todos os ouvintes da Rádio TV Guará. Vamos ouvir aqui. Boa noite, Rádio TV Guará. Aqui Cida, mais famosa como a Cida Louca, desejo a todas as famílias Guaraqueçabanas uma noite maravilhosa, de sonhos bons, um feliz sábado e domingo para todas as famílias, principalmente para você, Eli. Eli Laufer, jornalista que eu amo de paixão, a todos os Guaraqueçabanos que gostam de mim e os que não gostam, um beijo enorme da Cida. Eu amo esse lugar. Eu amo você, Eli. Boa noite, galera. Filho, um ótimo fim de semana para todos nós. E esse alto astral, essa energia boa da Cida, como ela falou, eu amo esse lugar. Cida, primeiro, obrigada pelo carinho, Rádio TV Guará, e o carinho que você tem por mim também, ele é recíproco, tá? Também gosto muito de você. Como ela fala ali, que ela é conhecida como Cida Louca, né? A gente é considerado, às vezes, louco por ser feliz, por falar o que quer, o que pensa, por ser diferente, mas o que é ser louco num mundo onde os normais estão construindo bombas atômicas? Não é verdade? Você está ouvindo Rádio TV Guará. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba. Rádio TV Guará. Rádio TV Guará. Rádio TV Guará.